Recolho o meu, guardo a alegria e digo-te baixinho Apaga as estrelas e vem dormir comigo No esplendor da noite do mundo que nos foge O Ricardo não lida muito bem com a nossa relação E portanto nós somos discretos e evitamos ser vistos juntos O meu filho teve sempre namoradas Nós sempre lhe conhecemos raparigas Nunca, 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 nunca Nunca houve nada que nos levasse a pensar que... O Ricardo só descobriu que gostava de homens há pouco tempo E foi muito complicado Na verdade, o namoro com a preciosa foi só fachada E consigo, é sério Desmada, impunda, com vergonha Eu não percebo porquê que a mãe o levou para a PJ Vocês vão falar de um assalto, tu percebeste alguma coisa ou não? Eu não, acho que isso me interessa Olha, me fala, eu vou para casa, está bem? Não, 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 esperei por mim Vou só dar uma aula, depois me vou Eu fico o quê? A fazer conversa com aquela? Não, obrigada Tu alguma vez fizeste um assalto, Rick? Mete-me na tua vida, não quer perguntas A tua família vai-se habituar à ideia Com tempo, isto é só uma fase Não eras tu que tinha que decidir isso, Henrique Era uma decisão minha E eu nunca teria tido uma atitude destas Se não fossem as circunstâncias Percebe isto, Ricardo? Estou contigo Larga-me Larga-me, sai daqui Ricardo, eu sei que... Sai daqui! És de facto uma besta, não és? Deixa-me em paz Eu já não tenho nada contigo Percebes isso? Achas que é assim? É assim tão fácil Vai carregar no botão e deixa-me pensar em ti Eu ainda gosto de ti Pois, mas isso é um problema que é teu Eu já não quero ter nada contigo Acabou, não dá Tu contas ao mundo todo que eu sou gay E agora queres me deixar sozinho Rita Chega Respirar é um desejo antigo De menino sorridente Vem brincar, eu sei de um esconderijo Divertido O meu filho é homossexual Tu não podes estar a culpar a Pilar disso Ele foi tocado por ela, mas também por ti E se é homossexual É assim Falas assim porque ele não é teu filho Não, isso é, se fosse meu filho Eu não o ia culpar Só ia querer que fosse feliz Se vocês tiverem dúvidas Quanto à orientação sexual Do vosso boy Aqui a vossa G pode ajudar Primeiro As mãos As mãos são muito importantes Porque é assim Se ele tiver muito all over Tipo, como se tivesse o pulso partido É capaz De ele ser da outra equipa Não é? Mas se tiverem dúvidas Vocês podem sempre dar duas vodkas E se ele ficar assim Com as mãos É mesmo, mesmo provável Que ele seja Vejo beleza Ao virar de cada esquina É a incerteza do amanhã Que me fascina Vejo beleza Ao virar de cada esquina É a incerteza do amanhã Eu vejo beleza Ao virar de cada esquina É a incerteza do amanhã Que me fascina